Olá! Você está cansado de sentir dores no corpo, como no joelho, na coluna, no ombro? A Cafísio pode lhe ajudar! Somos um serviço de fisioterapia especializado no tratamento de dores musculares articulares e o melhor, com o crescinho que cabe no seu bolso. Aqui na Cafísio, nós usamos um laser, a osteopatia, o método Mackenzie, a liberação miofascial, os exercícios terapêuticos, além das orientações posturais. Procure a unidade mais próxima de você e diga adeus às dores!